olá tudo bem então hoje eu vou fazer a terceira parte desse boletim tá bom e primeiramente vou falar pra vocês se vocês não viram ainda o vídeo número um nem o vídeo número dois vai estar aí embaixo na descrição do vídeo tá é só você dar uma picadinha aí em ver mais que vai dar o link tudo certinho ok então eu primeiramente eu vou dar as medidas para vocês eu vou contar daqui até aqui tá olha só ele tem uma arrumada aqui ele tem 14 centímetros tá 14 centímetros ok essa parte aqui ele tem 7 centímetros aqui olha só 7 centímetros tá aqui 7 centímetros essa parte aqui que vai esse essa parte mais estreita tá a partir de cima aqui tá bom vou ajeitar aqui ele tem 29 centímetros 29 centímetros tá essa parte mais larga é dessa parte aqui até a outra ponta tá aqui é o boletim é um pouquinho maior do que aqui é um pouquinho maior do que aqui é onde eu estou fica muito difícil de vocês verem tá ele tem 38 centímetros 38 centímetros tá a parte aqui da cava contando dessa pontinha até ali em cima tá ele tem 21 centímetros 21 tá bom esse boletim ele veste tamanho p e m então sendo assim eu não poderei experimentar pra vocês que ele não vai me servir tá aqui logicamente que serve né na parte da cava mas o restante ele fica um pouco apertado pra mim então não daria pra mim está vestindo né então agora eu vou passar pra vocês o modo de fazer a manga tá e também vou dar uma explicação pra vocês agora eu vou precisar de dois marcadores tá então aqui contando o leque aqui eu tenho um leque 23 depois do leque eu tenho aqui cinco pontos altos um dois três quatro cinco então é nesse quinto que eu vou marcar aqui tá bom na parte das costas pra você marcar aqui você vai fazer o seguinte você vai ver onde está a costura você vai fazer isso sem puxar a peça só vai ajeitar tá aí você vai marcar aqui atrás é mais ou menos aqui aí você dá uma olhadinha direito tá tá certo se não tiver certo olha você tira que o marcador e marca aqui mais pra cima tá aí você olha de novo porque aqui eu não contei eu tô fazendo mais ou menos porque bom na revista né no modelo aqui vai três leques desse só que eu acho muito pouco né eu acho muito pouco só três porque aqui eu tô usando linha né na revista é lã com agulha por mais que seja de três milímetros mas a linha um pouco mais grossa né é compatível a lã que a pessoa usou e eu tô usando agulha número três só que a linha um pouco mais fina então ele vai tipo da defeito aqui né eu não quero que aconteça isso então vou ter que modificar né a parte da manga então depois que eu marquei aqui agora eu posso trabalhar eu vou marcar do outro lado fazendo a mesma coisa ok já deixa aqui marcado tá bom fica mais fácil pra depois você começar a fazer a manga então aqui eu vou precisar de mais um marcador tá é só pra que pra eu lembrar que eu tenho que mudar meu ponto tá bom então depois vocês vão entender porque primeiramente eu vou marcar aqui olha só aqui nessa carreira tá foi a última carreira que eu fiz a diminuição tá então aqui tem duas correntinhas e um ponto alto é como se fosse dois pontos altos fechado juntos aqui tá é aqui que eu vou marcar assim tá é só pra mim lembrar então aqui onde está o marcador amarelo eu vou amarrar o meu fio tá aqui assim ok aqui eu amar o meu fio tá e faço aqui mesmo um ponto baixo aqui no ponto seguinte onde tem um ponto baixo vou fazer outro ponto baixo aqui nessa onde tem o ponto alto atravessado vou fazer um ponto baixo aqui na carreira do ponto baixo eu faço um ponto baixo tá olha só cheguei aqui onde né eu deixei aqui onde né eu deixei o marcador eu vou tirar aqui tá então aqui eu vou começar a fazer diferente tá então vou pegar vou fazer o que vou fazer um ponto baixo tá agora vou fazer um pico 3 correntinhas pega aqui no pezinho do ponto baixo e faço um ponto baixo tá agora eu vou vir aqui onde tem esse ponto alto aqui ó que aqui no caso é as correntinhas né mas é como se fosse o ponto alto essa carreira é onde tem a carreira do ponto baixo tá e essa daqui é dos dois pontos altos então vou aqui ó tá onde tem a carreira do ponto alto e aqui que eu vou fazer um ponto baixo ok agora aqui bem no pezinho dele tem um nozinho tá aqui eu vou fazer outro ponto baixo assim tá bom agora vou fazer um pico 123 correntinhas pego aqui no pezinho do ponto baixo e faço outro ponto baixo tá aqui embaixo tem um leque olha só é um leque tá então eu vou pegar aqui no leque aqui no ponto alto do leque tá e aqui vou fazer outro ponto baixo tá aqui no ponto alto do leque tá e aqui vou fazer outro ponto baixo tá aqui tem um segundo ponto alto eu vou fazer aqui um ponto baixo no segundo ponto alto assim assim ok vou fazer um pico 123 correntinhas e faço aqui um picozinho com um ponto baixo tá aqui nessa parte de baixo tá bom aqui é onde eu comecei a carreira com começar aqui fazer essa parte aqui da diminuição bem nesse pontinho aqui tá então é nele que eu vou pegar e fazer um ponto baixo agora vou aqui nesse ponto baixo tá olha só aqui ainda tenho um e dois pontos tá se for contar com esse eu fico com 3 eu vou pular eles e vou aqui onde tem os sete pontos baixos né pra quem seguiu né meu vídeo no vídeo número um sabe que eu terminei aqui fazendo sete pontos baixos então vou pegar aqui no primeiro vou fazer aqui um ponto baixo ok vou fazer um picô 3 correntinhas pega aqui no pezinho aqui embaixo e faço um picozinho fechado com um ponto baixo tá no ponto seguinte um ponto baixo no ponto seguinte um ponto baixo 3 correntinhas e fecha um picozinho um ponto baixo aqui no próximo ponto baixo vou fazer um aqui no próximo mais um tá e faço um picozinho aqui meu último pico tá aqui no próximo um ponto baixo agora vou seguir fazendo ponto baixo até chegar aqui nessa argolinha amarela tá então eu vou ver onde ficará melhor né e vou fazendo um ponto baixo aqui tá assim então não é necessariamente fazer exatamente um pontinho tal né pra cada pontinha que tiver aqui porque às vezes pode ficar muito né agora se nessa parte aqui tiver correntinha só é pra fazer um pontinho aí você faz se não tiver você distribui ele tá mas que não fique muito encolhido nem muito ponto aqui nessa parte ok então aqui é só fazer aqui os pontinhos baixos até chegar ali na marcação ok bem fácil assim tá cheguei aqui na marcação agora eu vou começar a fazer a fazer argolinha ok então aqui deu até aqui deu pra entender né e olha só como ficou olha só aqui eu tenho um dois três ficou tá aqui eu tenho um dois três ficou ok aqui é a parte das costas aqui a parte da frente então agora eu já posso tirar esse marcador né pra não me atrapalhar tá então agora eu vou fazer assim 12345 correntinhas eu vou pular 123 aqui no quarto ponto eu faço um ponto baixo é assim que eu vou seguir fazendo até chegar aqui ó chegando aqui ó vou mostrar pra vocês como eu vou fazer aqui a parte das costas ok porque essa parte aqui é fácil né ela já tem aqui como contar aqui na parte das costas não porque os pontos altos estão atravessados tá então depois eu vou mostrar pra vocês então olha só eu tenho uma duas três quatro cinco seis sete argolinhas agora eu vou prender a oitava a oitava vou prender bem aqui onde tem a costura tá aí eu prendo aqui ok olha só bem onde tem a costura a emenda então agora pra continuar é fácil vou virar aqui tá e fazer as costas vou fazer aqui ó 12345 como eu vou saber onde eu tenho que prender aqui eu fiz bem no centro né eu vou fazer isso tá assim eu vejo aonde está preso esse aqui de trás tá e vou aprender mais ou menos na mesma reta então fica fácil você não precisa ficar contando tá porque tem que dar exatamente oito argolinhas ok então aqui eu pego tá vem aqui olha onde está esse ponto baixo e vou aprender na mesma reta que ele então aqui eu prendo tá eu faço uma duas três quatro cinco e vou fazer a mesma coisa eu junto aqui certinho tá e veja onde está o outro ponto baixo outro ponto baixo tá aqui então é aqui que eu vou aprender nesse nozinho aqui ó ok então fica muito muito fácil de fazer essa parte tá então é só você continuar fazendo tá bom até chegar aqui nessa marcação aonde eu comecei tá bom então chegou aqui na marcação tá eu vou tirar pra não atrapalhar então aqui eu fiz as minhas correntinhas são cinco correntinhas eu venho aqui nesse ponto baixo passo um ponto baixíssimo aqui tá agora vou fazer uma duas três quatro cinco seis sete oito correntinhas vou virar o meu trabalho tá vou fazer carreirinha de ira e volta agora aqui na argolinha ou você pode contar 12 aqui na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixo tá uma duas três quatro cinco correntinhas vem na próxima argolinha e conto 12 aqui na terceira eu faço um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas conto 12 aqui na terceira correntinha um ponto baixo é assim que eu vou seguir fazendo até que o final tá aqui ó tá no final então aqui eu aprendi com um ponto baixo na última argolinha tá olha só bom agora vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas eu vou fazer um ponto alto nesse primeiro ponto baixo aqui tá assim vou fazer uma duas três correntinha vou virar meu trabalho aqui nessa argolinha eu vou fazer um ponto alto cinco dois três quatro cinco cinco seis sete oito pontos altos tá feito isso vem aqui nesse próximo espaço faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas tinhas venho nesse próximo espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas nesse próximo espaço um ponto baixo agora vou repetir novamente meu leque de oito pontos altos ok feito aqui o leque de oito pontos altos faço novamente aqui no próximo espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas nesse próximo espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas nesse próximo espaço um ponto baixo agora nesse próximo espaço eu vou repetir novamente meu leque então é assim que eu vou seguir fazendo tá faço um leque duas argolinhas um leque duas argolinhas chegando aqui olha só eu vou fazer um leque aqui no final também tá vou fazer um um dois três quatro cinco seis sete oito pontos altos agora vou contar aqui de baixo para cima um dois três aqui na terceira correntinha vou fazer um ponto alto ok ok assim então aqui olha só eu fiquei com um leque dois três quatro cinco tá bom então aqui continuando eu vou fazer uma duas três correntinhas vou virar aqui no ponto alto seguinte eu vou fazer um ponto alto faço uma correntinha o ponto alto seguinte um ponto alto uma correntinha de separação um ponto alto no ponto seguinte uma correntinha de separação e vou fazer assim o leque inteiro tá sempre assim até terminar o leque de feita aqui tá eu vou fazer um ponto baixo no próximo espaço faço uma duas três quatro cinco correntinhas passo para esse próximo espaço passo para esse próximo espaço passo um ponto baixo aqui no meu leque eu venho aqui no primeiro ponto alto faço um ponto alto uma correntinha aqui no próximo ponto alto uma correntinha então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira ok estou chegando aqui eu fiz aqui meu leque e aqui onde tem as três correntinha vou fazer um ponto alto para terminar a carreira ok agora vou fazer um dois três quatro cinco correntinhas vou virar meu trabalho aqui no espaço seguinte vou puxar uma vez vou puxar duas vezes três vezes arremato deixando dois na agulha e termina aqui arrematando os dois pontinhos tá agora vou fazer um pico três correntinhas pego aqui embaixo embaixo no pezinho e faço um ponto baixíssimo e faço um ponto baixíssimo tá faço duas correntinhas passo para o próximo espaço e faço novamente meu ponto bolinha tá de três puxadinhas aqui deixo dois na agulha depois eu arremato novamente e faço um pico com três correntinhas e aqui embaixo eu pego duas correntinhas aqui e aqui embaixo eu pego duas cordinhas aqui e faço um picozinho tá faço duas correntinhas passo para o próximo espaço e faço a mesma coisa três correntinha e aqui eu pego duas correntinha e aqui eu pego duas correntinha e faço um pico com um ponto baixíssimo aqui eu pego duas correntinha aqui eu pego duas correntinha eu pego duas correntinhas e faço um picozinho com um ponto baixíssimo passo para o próximo espaço e faço novamente o ponto bolinho não é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira ok e aqui eu faço um pico também tá agora é só seguir fazendo até ali o final chegando aqui no final é só fazer um ponto alto aqui onde tem a correntinha aqui tá assim aí aqui você já pode arrematar o fio puxa aqui deixa um pedacinho mais ou menos eu vou dar uma dica aqui pra vocês tá olha só vou pegar uma agulha de costura vou passar aqui tá eu vou aqui no pico aprender bem que ficou tá e olha só aqui eu vou aprender nesse pico aqui ó nesse primeiro pico aqui é assim só aprender aqui tá e é desse outro lado eu vou pegar aqui bem o primeiro pico entender juntamente com esse primeiro pico aqui vou fazer igualzinho tá bom então aqui só dá um pontinho e já tá pronto primeiramente eu vou mostrar as costas pra vocês como ficou tá ficou assim ok então agora eu vou falar sobre a manga tá a manga por exemplo você vai fazer por tamanho p você vai fazer exatamente desse tamanho e que você achou que ficou muito grande porque aqui tem 21 centímetros né pode ser que ele vai ficar bem grande então você pode estar diminuindo bom como você vai fazer tá é como eu fiz aqui esse leque tá então por exemplo aqui começa com a carreira do ponto baixo e tem aqui umas diminuições que eu fiz aqui na primeira carreira tá antes de começar a fazer o leque tá então você vai fazer aqui mas só que você vai experimentar tá tomar cuidado pra ela não ficar muito assim tá porque aí ela vai ficar com defeito ok então tomar cuidado ela tem que ficar normal tá levemente né encolhida mas bem pouco mesmo aqui na aqui nessa parte bem pouquinho mesmo não pode ficar muito então tem que tomar cuidado tá e pra diminuir o leque quantas argolinhas eu vou diminuir eu vou diminuir quatro argolinhas tá então quatro argolinhas eu diminuindo aqui vai ficar com menos leque ok bom tem certos modelos que não dá pra aumentar né tem certo modelo que não dá pra diminuir esse daqui no caso ele não dá pra aumentar né pelos pontos porque se eu aumentar aqui aqui na cava vai ficar bem maior tá porque aqui você vai ter que mudar pra que aqui fique diferente né então você vai ter que quebrar muita cabeça pra poder fazer essa parte aqui né se você fizer do jeito que eu fiz aqui e aumentar aqui aqui vai ficar muito grande né muito grande mesmo tá bom então você vai ter que modificar praticamente boleto né então acho que não vale a pena como é que você pode aumentar ele o tamanho né se você quer o tamanho g você troca de agulha e troca de linha exemplo você pode usar a linha duna porque a linha duna é mais grossa né ela perde agulha de 3.5 mas você pode usar a 4 milímetros se eu fosse pra fazer pra mim eu faria com agulha de 4 milímetros com a linha duna tá porque porque ficaria bem mais larguinho do que esse aqui esse aqui ficou apertado por isso que eu não vou poder mostrar pra vocês tá ele ficou apertado pra mim não tem como aqui ficou bom mas de resto aqui ficou muito pequeno né pra usar e tal foi é meio complicado tá bom então é isso gente eu acho que eu dei todas as explicações tá aí o leque aqui não esquecendo está no meu vídeo 2 tá tá no meu segundo vídeo tá bom como é que faz aqui essa parte aqui tá você pode modificar ao invés de você fazer assim você pode fazer assim ou a primeira carreira do ponto baixo você faz aqui pra fazer as diminuições depois você faz os arquinhos aqui e segue fazendo essa parte aqui tá bom mas se caso você começar a fazer é primeiro a carreira do ponto baixo e diminuir você faz no avesso primeiro tá depois a argolinha se começa fazendo no direito e assim por diante tá bom pra ele não ficar do avesso tá essa parte aqui ó final tá bom então é isso gente acho que eu já dei todas as explicações caso vocês tiverem mais alguma dúvida alguma coisa assim tá eu peço que primeiramente antes de tudo assista os três vídeos primeiro pra depois perguntar ok porque muitas vezes eu falo num vídeo às vezes eu falo no outro às vezes no final né então sempre é bom assistir tudo ver se realmente entendeu pra depois perguntar ok mas eu estarei aqui pra responder todos tá bom então se você gostou deixa no joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau